E a palavra do especialista conta hoje com a participação da contabilista Kátia Macedo, da cabeleireira Luciana Amorim, do técnico em informática Rodrigo Alves e do consultor imobiliário Vicente Cassolinha. E vamos começando. Pergunta do Danilo para a contabilista Kátia Macedo. Kátia, olha aí, sou vendedor ambulante e há poucos dias vi você falando aqui no Pio e na TV sobre a lei do microempreendedor individual. E eu gostaria de saber que vantagens eu teria, o que eu levo nisso, como diz o outro, se eu me tornasse também um microempreendedor. Diz aí, Kátia. Bom, Danilo, as vantagens de você se tornar um microempreendedor individual são inúmeras. Você vai poder legalizar o seu negócio sem nenhum custo. Você terá oportunidade de crescimento e poderá trabalhar tranquilo sem medo de ser pego pela fiscalização. Você vai poder comprar, vender, emitir notas fiscais e até mesmo principais licitações, podendo gerar uma renda extra que antes você nem sonhava ter. Seus impostos serão em valores fixos, em torno de R$ 60,00 por mês e nada mais, ficando isento, assim, de vários tributos. E você ainda terá direito aos benefícios da previdência social e poderá ter um empregado registrado. Outra vantagem muito importante, Danilo, é que você terá acessibilidade a créditos para fazer empréstimos bancários para investir na sua empresa e com as taxas bem menores. Portanto, é isso. Essas são algumas das vantagens que você terá se tornar um microempreendedor individual. E lembre-se, Danilo, pequeno é o seu negócio. Você deve pensar como um grande empresário. O importante é começar e persistir em seus sonhos. Boa sorte e sucesso. Muito bem. E agora é o seguinte. A Carla do bairro Nova Piuí diz que viu também aqui no PTV a cabeleireira Luciana Mourinho alertando sobre os cuidados que se deve ter com os cabelos agora no inverno, nesse tempo frio, seco, etc. E como ela gostou muito do alerta da Luciana, pediu que nós exibíssemos novamente aquela resposta da Luciana Mourinho. Muito bem. Está aí, dona Carla, a resposta da Luciana Mourinho para você curtir e se prevenir. Veja aí. Então, os cabelos eles pedem cuidado em qualquer época do ano, em qualquer estação. Mas existem tipos de cabelos diferentes e, consequentemente, tratamentos específicos. Eu diria que os que mais pedem cuidado são os cabelos cacheados. E temos, então, a escova antifreeze, a escova inteligente, que são os tratamentos específicos para essa época do ano, porque tem uma durabilidade maior. Em média, 30%. Os cabelos oleosos. Evitar água muito quente, porque pode danificar as pontas e ativar glândulas sebáceas. Cabelos tintos. Sempre hidratar antes e depois de cada coloração. E é importante lembrar que sempre que for realizar qualquer um desses procedimentos, está procurando uma ajuda de um profissional capacitado. Bom, e agora quem pergunta é o Jonas. Pergunta dirigida ao técnico em informática, Rodrigo Alves. Rodrigo, seguinte. O Jonas quer saber o que ele deve fazer quando o programa antivírus não consegue eliminar os malditos vírus do seu computador. Vamos lá, com o nosso especialista em vírus, Rodrigo Alves. É praticamente um especialista, um bioquímico virtual. Vamos lá. Que problemão, hein, Jonas? A quantidade de vírus que surge é muito maior que a capacidade dos antivírus se atualizarem. Nesse caso, pode ocorrer que algum vírus se instale em seu computador. Você pode até testar um outro antivírus, mas quando isso acontece é porque é um vírus novo ou uma ameaça nova. Nesse caso, você vai precisar de uma assistência técnica especializada para avaliar se é melhor tentar remover o vírus manualmente ou fazer uma cópia dos seus arquivos e formatar o seu computador. Lembrando, Jonas, que quando é um vírus novo, a possibilidade de causar um dano permanente é muito maior. Espero ter esclarecido. Ok, está aí a resposta do Rodrigo. E muito bem, vamos agora à pergunta do Lúcio para o consultor imobiliário Vicente Cassolinha. Cassolinha, a questão é a seguinte, a pergunta do moço é a seguinte. Qual deve ser a minha primeira preocupação para realizar uma boa compra de imóvel em Piuí? Diz aí. Lúcio, vamos lá. Para você fazer uma boa compra de imóvel em Piuí, primeiro a gente tem que ser profissional. Eu não sei qual a sua atividade, qual a sua profissão. Deve sempre procurar o profissional da área. Imagine você, se você tem o seu carro, o seu carro dá um defeito. Você tem que procurar o que? Um mecânico. Assim também é para o imóvel. Se você quer fazer uma boa compra em Piuí de imóvel, você tem que procurar um corretor profissional credenciado junto ao Cresce. Muitas das vezes, o que ocorre aqui em Piuí é que você é sempre abordado por corretores, falsos corretores, dizemos assim, e que está te oferecendo uma mercadoria que não tem, ele não tem um comprometimento com você, uma responsabilidade com você. Então você tem que estar sempre, se você não quiser fazer um negócio no escuro, procurar um profissional da área. Um corretor credenciado junto ao Cresce ou junto a outras imobiliárias. Aí sim, você está fazendo um bom negócio, porque esse corretor tem responsabilidade com o que ele te oferece. Com as documentações, por exemplo. Ou alguns defeitos, você chega na casa, você vê uma casa muito bonita, mas ele esconde alguns defeitos ocultos, como redesgoto, outra coisa que você não vê. E esse falso profissional não vai te falar nunca, porque ele está trabalhando a troco de gorjeta e não tem responsabilidade com o que ele está te vendendo. Diferente da gente que é profissional, que nós vamos te falar, te mostrar a verdade, que a gente tem responsabilidade pelo nosso trabalho. Muito bem, e a palavra do especialista fica por aqui. Semana que vem tem mais. Continue enviando suas dúvidas, suas perguntas para o nosso timão de craques, do nosso selecionado de craques. Está na dúvida? Pergunta para o PTV. E agora não saia daí, porque daqui a pouquinho eu estou de volta. Apoio cultural. Instala o supermercado. Praça de Furnas e Praça Francisco Campos. Sua família merece o melhor. Em 2009, você conheceu os homens que fazem a diferença na cidade, Karim. Em 2010, você vai saber quais são as empresas mais importantes de Pimui, na opinião do consumidor. Vem aí, quem é quem no mercado? Há pesquisa de opinião que vai apontar as empresas mais lembradas e as mais confiáveis da cidade. Quem é quem no comércio? Quem é quem na indústria? Quem é quem na prestação de serviços? Quem é quem no mercado? O ranking das marcas mais valorizadas de Pimui. Tá afim de um churrasquinho? Açougue do Carlinhos. Apoio cultural. Açougue do Carlinhos. Há mais de um ano que lá na minha rua tinha um galpão pra alugar. Uma confecção que fechou. O problema é que de um mês pra cá, o lugar tá ocupado por uma galera que diz que é mecânico. Mas na verdade, eles tão desmanchando o carro roubado, bem debaixo do nosso nariz. Todo mundo sabe, ninguém faz nada. Mas eu não queria morar perto do crime. Foi por isso que eu não tive dúvidas. Tinha que denunciar. Então liguei pro 181, diz que denúncia. Passei as informações. Tudo que eu sabia. E o melhor, com sigilo absoluto. Tanto sigilo que você nem notou que sou eu. Situações como essa acontecem todos os dias. Se você tem informações que podem ajudar a combater a violência, ligue 181 e denuncie. Você faz sua parte e ainda recebe uma senha pra acompanhar o andamento das investigações. 181, diz que denuncia. O importante é o que você diz, não quem você é. Quando você sentir vontade de lançar Não perca tempo, corra pro melhor lugar Na lanchonete tropicalia você vai gostar Os melhores lanches e sucos vem provar Fazer conetas para festas em geral E o atendimento tropicalia é especial Na lanchonete tropicalia Tem muito mais sabor Na lanchonete tropicalia Tudo é bem com muito amor Pra garantir o sucesso da sua festa Anote esse telefone 3371-3188 É o telefone da lanchonete tropicalia O lanche mais gostoso da cidade Apoio Cultural Lanchonete tropicalia E se você está procurando uma empresa especialista em eletricidade eletrônica Equipe de alto nível técnico A dica é Aciona Elétrica Eletrônica Tudo é eletricidade e vigilância eletrônica Aciona Elétrica a solução Na medida para o seu problema Apoio Cultural Aciona Elétrica Presentear Para todas as datas Para todas as pessoas O ano inteiro Presentear Para quem quer presentear Com bom gosto e qualidade Apoio Cultural Presentear Rioína TV Apoio Cultural Instala o supermercado Praça de Furlas E Praça Francisco Campos Sua família Merece o melhor Apoio Cultural E praça de Furlas E praça de Furlas